Algo Estou na xílio, mas não é só aqui. Vem com as negras. Vem com as negras. Vem com as negras. Vem com as negras. Vem com as negras, certo? Vem com as negras. Vem com as negras, example. Formos, tranquila, либо da amaja. It's a day and night A day and night O mundo lê o que não lê Hoje é uma noite Hoje é um dia Hoje é um dia Tivei a noite Hoje é um dia O dia se regras, velha, sim, isso é só como se guia-se, não há. Sã-s-quí-a, se passam, sã-s-quí-a, Estou em vivo, século-se, que a cor e a estrela Abre! Abre! Que a cor e a estrela Abre! E aí E assim que não me engano. Sou uma amizadeira, Eu me engano, Sou uma amizadeira, Eu me engano, 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 Obrigado.